E são úteis para planejamento. Vejam bem, percebam ali, uma área que lhe chama a atenção. Aqui eu vou ter os furos de sondagem. Consigo pegar direitinho qual é a posição deles, ou até mesmo para explosão. Detonação, não? Depois disso, eu vejo como realizar as curvas de nível também no software. Vejam a transição. E a nuvem de pontos, ela me gera informação suficiente para gerar a curva de nível. Posso calcular o volume também, ou da mina como um todo, ou de uma área específica, que me seja de interesse. Nesse caso, eles selecionaram esse pedaço que ficou em vermelho. E aí vou e peço o cálculo de volume. Tudo isso que vai sendo realizado no software, no Polyworks, vai sendo guardado para a geração de relatório. Então, esse valor que é calculado, imediatamente ele já vai para a minha área de relatório, para que eu possa reportar isso daí. Ainda na área de movimentação de terra, de mineração, vejam esse mapa aqui que ele me faz. Ele põe a diferença entre dois levantamentos que foram realizados. Um levantamento no T0 e um levantamento um mês depois, ou uma semana depois. E aí ele me dá condições de comparar. Onde é que eu tive material removido? É onde está em azul. Onde é que eu tive acréscimo de material? Então, eu tenho na tela, de uma maneira bastante simples e rápida até, como é que se deu a movimentação de terra na minha área. Não consigo ver em 3D, isso aqui não é informação em 2D nem nada, é informação em 3D. Aqui, no próximo slide, a gente tem um outro exemplo, também de movimentação de terra. Então, imaginem vocês, essa área é monitorada constantemente, uma vez a cada 15 dias. E em um desses intervalos, aconteceu aqui uma espécie de derrame, ou de deslizamento. Eu venho, aqui já é a nuvem de pontos do segundo levantamento, do levantamento no T1, e eu vou comparar com o meu T0. Então, o software faz para mim essa escala de cores, que vai chegar para vocês. Algumas pessoas já receberam, pronto. Eu acho que todos já estão vendo o slide com a formação em triângulos, que foram utilizados para calcular o terreno. Veja aqui, na área plana, como é que fica legal. E aqui, onde eu tenho esse lilás, o roxo, essas aqui são as áreas em que eu mais perdi terra, nesse deslizamento. Em algumas áreas eu cheguei a ganhar. Então, nesse período nosso aí, de bastante chuva, imagina um levantamento de estudo tendo que ser realizado com bastante agilidade, se eu tenho uma ferramenta dessa, um equipamento laser scanner IURES, ou LINKS até, para eu passar na margem de rodovia e depois poder comparar. Bastante interessante. Então, com as aplicações que a gente viu, mineração, na área de transporte, infraestrutura, patrimônio histórico, que tipo de resultado eu obtenho quando eu trabalho com o IURES 3D? Eu tenho uma quantidade colossal de pontos, e aí colossal no sentido positivo, que é essa quantidade colossal de pontos, ela está à disposição, ela está a serviço, para me trazer uma riqueza de detalhes espetacular, alguma coisa que a gente não está acostumado ainda a trabalhar. Quando eu vejo um levantamento desse, dessa natureza, de movimentação de terra, com a riqueza de detalhes tão grande, isso aí não é algo que a gente está acostumado ainda. O intervalo de tempo é bastante reduzido, imaginem vocês eu levantar uma área em menos de 4 horas e ter 12 milhões de pontos levantados, com informações extremamente confiáveis. Se o IURES, ele me mostra na nuvem de pontos, que tem um poste a cada 20 metros, é porque os postes estão a cada 20 metros. Então eu tenho uma menor exposição a risco, voltando ali àquele exemplo da movimentação de terra. Eu não tive que expor meu funcionário, ou qualquer pessoa, a um risco desnecessário. De longe, eu consigo levantar a minha área. Até 1.700 metros eu consigo levantar a minha área. E a partir daí eu tenho a geração de modelos 3D, na nuvem de pontos, com a excelente precisão. Lembrando aí que eu estou falando de uma acurácia entre 3 e 4 milímetros. Esse é o IURES 3D. Então, estou fechando aqui com os resultados. Edu, a gente pode se preparar aqui para finalizar, o nosso tempo está se encerrando. Eu sei que a gente tem algumas perguntas ainda. E aí, a gente fica à disposição de vocês. Vou deixar aqui na tela os meus contatos, que é aqui em cima a Ellerson, e também o meu e-mail. E a gente tem na nossa equipe o Paulo Rogério, que trabalha também com suporte técnico, com esse e-mail aí também. Ok, Ellerson, obrigado. Nós temos aqui dezenas de perguntas, não vai dar tempo de fazer todas. A gente vai fazer aqui algumas, e as demais, a equipe da Santiago e Sintra, acho que pode responder por e-mail. Então, a primeira pergunta é do Gustavo Negredo. Ele pergunta qual a máxima distância entre pontos do IURES a 1.700 metros, que seria um alcance máximo, digamos. Bom, a 1.700 metros, a gente pode imaginar como o sinal sai em cone. Se é 1.3 milímetros em 100 metros, a gente pode falar em 13 milímetros em 1.000 metros. Então, esse tipo de informação, a gente pode dar meio que, num cálculo rápido, ela seria proporcional. Então, a gente está falando aí em torno de 20 milímetros, eu acredito. Isso numa conta bastante rápida, mas ele pode fazer simulando uma abertura de 1.3 a 100 metros, e aí ele pode esticar isso até 1.700 e vai dar o nosso espaçamento. Ok. O Caio Menezes, ele questiona se o IURES pode ser utilizado para levantamento de mapas vetoriais e raster 3D. E, no caso de um levantamento com um carro, qual velocidade um carro pode chegar para fazer um levantamento? Bom, na primeira pergunta, o levantamento, ele é vetorial. E o carro, ele pode andar até 110 quilômetros por hora. Isso utilizando o LINX. Utilizando o IURES, até uns 50 quilômetros por hora. A diferença se dá de velocidade em função da taxa de coleta de dados. No LINX, essa taxa chega até 200 mil pontos por segundo. E no IURES, a gente está falando de 10 mil pontos. Ok. Ainda nessa área de levantamentos em estradas, o Carlos Frederico Dias, ele pergunta, se considerado estradas de terra, qual a estabilidade e a qualidade de um mapeamento em movimento? Bom, se não tiver muita vibração, imagine uma limitação se você está com o equipamento do lado de um motor muito grande e vibrando. Então, você tem aí uma vibração enorme. Se não for isso, e normalmente não é, então, uma estrada de terra, ela não oferece uma resistência ou uma dificuldade para ser levantada. Provavelmente, você teria que reduzir a sua velocidade, mas ainda assim, você conseguiria levantar. Então, há exemplos de aplicação sobre do IURES em movimento até em helicópteros. Quando eles conseguem uma certa estabilidade no helicóptero, ele consegue levantar. Se houver muita vibração, mas aí a gente está falando de vibração de motor, não uma vibração comum aí de estrada. Então, para levantamento de terra, é possível sim também. Ok. O Mark Swell Patrocínio, ele pergunta como usaria o equipamento para fazer o levantamento de uma figura cônica? Se é possível? Sim, é possível. Aí, o que a gente chama, você teria que fazer pelo menos duas cenas. M Bernalke. M Bernalke. Eu deixo. M Bernalke.